Talentou, talentou, Alex talentou e gol Alex talentou e cabuloso Em 2003, todo mundo era freguês De falta de cobertura, o talento não pedia uma Bota as frangas pra chorar E com a triplice coroa veio a ganhar Talentou, Alex, talentou e cabuloso Alex, Alex talentou Um campeonato mineiro, um brasileiro ele veio a ganhar E contra o Flamengo meteu gol de calcanhar Talentou, talentou, talentou Alex, talentou Tudo de pito, de cabeça, de falta e com os pés Foi o melhor camisa bens Talentou e cruzeirou Alex, Alex talentou O melhor do brasileirão Injustiçado na seleção Mas que se foda a seleção, minha paixão e o cruzeiro Talentou, talentou Alex, Alex talentou Talento, Alex talentou Talento, Alex talentou Um campeonato mineiro, um brasileiro ele veio a ganhar E contra o Flamengo meteu gol de calcanhar Talentou, talentou, talentou Alex, Alex talentou De peito, de cabeça, de falta e com os pés Foi o melhor camisa bens Talentou e cruzeirou Alex, Alex talentou Alex, Alex talentou Talento Melhor do brasileirão Injustiçado na seleção Mas que se foda a seleção, minha paixão e o cruzeiro Talentou, talentou Alex, Alex talentou Talento, talentou Alex, Alex talentou O melhor do brasileiro O melhor do brasileiro Injustiçado na seleção Mas que se foda a seleção, minha paixão e o cruzeiro Talentou, talentou Alex, Alex talentou O melhor do brasileiro